Aplicativos móveis. Foram desenvolvidos vários aplicativos móveis baseados em LazyTone, que incentivam crianças a se movimentarem e jogarem de forma interativa programa de nutrição. LazyTone inspirou programas de nutrição em escolas, ajudando a educar crianças sobre escolhas alimentares saudáveis e inspiração para educação física. Professores de educação física utilizam episódios e personagens de LazyTone para motivar os alunos a participarem de atividades físicas lições de vida. Além de promover saúde física, LazyTone também aborda lições de vida importantes, como honestidade, coragem e persistência à produção sustentável. A produção da série fez uso de práticas sustentáveis sempre que possível, refletindo a importância do cuidado com o meio ambiente e cultura islandesa. LazyTone trouxe elementos da cultura islandesa para uma audiência global, destacando tradições e costumes do país.